Caso Yara Flor, um ano se passou, fez agora dia 6 de julho de 2024, um ano que a Yara Flor perdeu a vida. Seu Iago ainda está atrás de justiça. Um dos últimos vídeos que ele fez, que eu sempre olho no perfil do seu Iago, para ver o que está acontecendo, ele disse que ainda não foi feita justiça, que ele vai cobrar o Ministério Público e que o Amadeus está foragido. Vamos ver o seu Iago, dar voz para esse pai, que até hoje ele disse que não teve justiça e não teve mesmo, sobre o caso Yara Flor. Olha só. Boa noite, pessoal. Como é que está vocês aí? Tudo bem? Bem, pessoal, é o seguinte, estou passando aqui mais uma vez para fazer um apelo ao Ministério Público, às autoridades da Bahia, que se mexam, porque está fazendo um ano que aquele covarde matou minha filha, não tem ninguém preso, não tem ninguém responsabilizado. Eles disseram que estavam bem tranquilos e à disposição da justiça. Quando a gente provou a verdade, eles não estão mais à disposição da justiça, fugiu. Então, eu peço às autoridades da Bahia, mais uma vez eu vou falar, eu peço às autoridades da Bahia que se movam nesse caso, entendeu? Porque, pelo que eu estou ouvindo, ele vai ficar de maior fugida e acabar o processo, não é isso? É isso que os pais deles estão querendo. Só que as autoridades da Bahia esqueceram o caso, eu não. Eu vou a Salvador, eu vou procurar a secretária de Segurança Pública, vou procurar o chefe dos promotores, a chefe dos promotores da Bahia e a delegada chefe da Polícia Civil para corrigir as falhas que teve nesse processo da minha filha. Eu já estou bem orientado com meus advogados e a gente vai partir para Salvador, entendeu? A gente vai a Salvador porque eu não estou suportando. Eu não consigo aradir na Bahia. Tá aí, gente, o caso de Alaflor a gente nunca vai esquecer, nunca. Outro caso também que a gente não esquece é o caso da Ana Sofia de Bananeiras. Outro caso também que chocou aí o Brasil, né? Esses dois casos aí ficou na nossa lembrança porque são duas crianças, né? Tá aí o pai sofrendo até hoje e a dona Socorro, a mãe da Sofia, também. Tchau. 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 Tchau.